Música Integrante da comitiva Mandacaru BA Falando para nós dos preparativos e para a queima do ar E também a escolha da rainha Feikan Muito bem Josué, muito bem amigos da TV Vida Nova Estamos satisfeitos em estar aqui junto com essa equipe Organizando, dando apoio aqui nesse evento maravilhoso Um evento realmente voltado ao homem do campo, ao homem trabalhador, aos peões, aos tropeiros Para a gente é uma satisfação fazer parte de um evento maravilhoso Nessa cidade espetacular que é a Canarana E esse ano também aí vamos ter uma comitiva do Mato Grosso do Sul Então, graças a Deus, com muita satisfação Que a gente vê que o evento vem crescendo a cada dia E aí atraindo as comitivas de fora Com a premiação e organização Graças a Deus, a procura muito grande por toda parte aí do Vale do Araguaia e de outros estados E está aí Já está com a presença confirmada uma comitiva lá de Terra Rica, Mato Grosso do Sul Participar junto com a gente aqui esse ano da nossa queima do alho E fala para nós da premiação e quantas comitivas estarão participando Premiação muito boa esse ano A nossa comitiva viaja aí É bom dizer que a gente viaja aí nas maiores queimas do alho do país aí Inclusive em Porá, estivemos por lá e outras cidades aí A melhor premiação vai ser aqui em Canarana Premiação em primeiro lugar, 5 mil reais Então, realmente é isso que está atraindo também Juntamente com a bela organização e a nossa cidade Que é uma cidade atraente de forma geral Então nós estamos satisfeitos em receber os nossos visitantes As famílias, os amigos, os tropeiros aqui na avenida E a premiação vai ser no sábado à tarde Premiação será a partir do encerramento Já começa a contagem de pontos Deve sair por volta de 3 a 4 horas Já está pronto já para saber quem que é a comitiva campeã Nós estaremos com 7 comitivas disputando a queima do alho Sendo que ao todo 17 comitivas 8 participando Mas ao todo são 17 comitivas participando E para abriantar ainda mais a queima do alho Vamos ter então aí na sexta-feira Ou seja, nesta sexta-feira à noite A escolha da rainha A sexta-feira é sinônimo de beleza aqui Na avenida Paraná em frente ao Cicred Porque queremos a escolha da rainha Da nossa grande Feicã E realmente vai dar serviço para os jurados Porque a gente vê aí acompanhando os pitstops da Feicã Realmente belas meninas Meninas bonitas e educadas Da nossa cidade participando desse evento maravilhoso Realmente a gente espera a população aqui Para ver um desfile atraente De meninas bonitas e educadas Nessa cidade maravilhosa chamada Canarana E também o que chama muita atenção aí na queima do alho São os pratos típicos Olha, faz parte do regulamento A gente procura manter a tradição E realmente é a comida típica do estradão A comida usada pelos peões tocando boiada no estradão E é isso que a gente pede Que essa tradição seja mantida E é o que vai acontecer na avenida Vai ser as pessoas degustando boas comidas A comida caipira Aquele sistema típico do homem do campo Fala um pouquinho para nós aí da comitiva Mandacaru Ah, Mandacaru eu vou te falar Mandacaru eu sou suspeito a falar Porque eu faço o que gosto E quando a gente faz o que gosta não vem dificuldade Para mim é um prazer, uma satisfação Estar cozinhando para os meus amigos Recebendo os amigos aqui Então tem atraído muita gente Comitiva Mandacaru hoje está com mais de 300 integrantes E recebendo os visitantes Comitiva de Porto Alegre do Norte De Vila Rica De Confresa Todos vêm participar com a gente Ribeirão Cascaleira Bom Jesus Comitiva de Barra do Gás De Porá Está mandando representantes Para participar junto com a gente Aqui na comitiva Mandacaru E a população de Canarana Que sabe que a gente gosta do sistema Que está sempre cavalgando Sempre fazendo boi aí Nas avenidas, nas ruas aí Nas cavalgadas que a gente vai Realmente é uma atração à parte Graças a Deus Eu e meus amigos Temos satisfação, prazer E receber na comitiva Mandacaru Secretária de Turismo Nega É um prazer imenso E também aí mais uma queima do alho E mais uma escolha de rainha da Feigã Sim, pra você ver a ansiedade Que dá a população por esses dois dias Dessas festividades Que hoje de manhã não tinha nada aqui, né Josué? E agora já se depara com toda essa estrutura Já sendo montada Hoje o dia Vai até entrar à noite Amanhã tem o dia todo Para se organizarem Para a grande abertura A partir das 19h30 Conforme o nosso presidente E coordenador aqui da Quima do Alho O BA Dourado E o presidente Patrick Já vem anunciando E anunciando pra toda a população Os veículos e comunicações Que amanhã a partir das 19h30 A grande abertura Do desfile da garota É uma atração da Feigã Da véspera da Quima do Alho A parte um grande show Que as garotas vão dar amanhã à noite Estão nos preparativos intensos Estão muito nervosas Ansiosos pela hora Eu estava falando agora O que parece que amanhã é o casamento delas Pela arrumação Pela ansiedade E a gente fica muito satisfeito E agradecido Tanto as meninas Como a família das meninas Os pais confiaram na comissão organizadora Para deixar suas filhas participar É um momento bonito Essas meninas Independente do resultado De quem vai levar o título De rainha e princesa A partir desse fato Elas já não são mais as mesmas Elas têm outra visão do mundo Elas têm outra postura Perante a vida Para dar mais segurança Para elas Porque enfrentar uma passarela Com 3, 4 mil pessoas Elas têm que estar já bem preparadas De se inibidas E muito encorajadas Então eu falei ontem à noite Numa reuniãozinha Que a partir de agora As portas se abrem para elas Para a vida Para um bom emprego Uma carreira de repente Que elas queiram seguir Até na moda Ou coisa parecida Então amanhã com certeza Vocês terão um show aqui Da apresentação das garotas Das meninas Das candidatas E também Da queima do alho Que no sábado vai ser o dia todo aqui Você vê que O pessoal gosta É tradição já E a gente vê uma paixão Por esse dia Tudo que anteceda a Feicam É o aquecimento Da nossa Feicam Então a gente torce Que corra tudo bem Amanhã e sábado Para a Feicam também Ser uma grande festa Patrick Presidente da Feicam E falando para nós Como é que estão Os preparativos Para a Feicam Boa tarde Preparativos aí Como vocês podem estar vendo Está a todo vapor Tanto lá no parque de exposições Como aqui na Nossa grandiosa Queima do alho E antes na sexta A escolha da rainha Lá no parque de exposições Essas primeiras estruturas De arquibancados Estão sendo colocadas E também toda aquela infraestrutura Então Josuel É isso mesmo Já está A parte de arquibancadas Praticamente já montadas Eu acredito que No máximo até amanhã Finalizo Está bem adiantado Está bem O serviço está bem A gente antecipou Questão de segurança Questão de corpo de bombeiros Então a gente Eu acredito que Até amanhã A partir de arquibancadas E camarote do rodeio Já estejam prontas E depois Então aí Vêm os grandes shows Também né Então é E antes nós temos Amanhã começa A nossa escolha da rainha Amanhã à noite A partir das 20 horas Até frisar bem O horário Sabe Josuel Que a gente Vai tentar ser pontual Iniciar A partir das 20 horas A escolha da rainha Logo após Nós teremos shows E no sábado A queima do alho Essa não Não tem horário Essa já começa Seis horas da manhã Aqui com as comitivas Que estão ficando lindas As estruturas Já com café da manhã Almoço Enfim Aí Teremos shows Na parte da tarde No sábado E também A noite Nós teremos Teremos uns 4 shows Na queima do alho Então aproveita aí E faz o convite Para toda a comunidade Vim para a festa E escolha da rainha E também da feigã E também aí Da queima do alho Então fazer um convite aí Josuel A toda a população De Canarana Vim prestigiar esse evento Que foi preparado É Dá orgulho né Josuel De ver aí A turma trabalhando Se preparando Deixando As comitivas Que é um show Um show a parte Do evento E fazer um convite especial Feigã É preparada Para Canarana É preparada Para a população Canaranense E que venha prestigiar Venha para cá Venha para a avenida Aqui Sábado Nós teremos Dois bois no rolete Temos as comitivas Enfim Uma festa linda Preparada Com muito Com muito Responsabilidade E carinho Para todos Cosmos Obrigado.